Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After. A gente tá aqui hoje na minha base, eu já dei uma evoluída nela aqui, beleza galera? Eu deixei pra evoluir o restante aqui da base aqui com vocês, beleza? Já evoluiu o piso aqui também, algumas paredes, coloquei, mudei aquelas bancadas pequenininhas, né? Coloquei aqui em cima aqui, depois eu removo, vou reformar a base todinha aí depois, mas já deu já uma ajeitada aí e uma melhorada, beleza? Então vamos fazer o seguinte galera, esse caderninho de missões aqui eu vou cumprir algumas missões, tá? Eu acho que é a quarta página, né? Da terceira missão aqui. Aqui tá dizendo que a gente tem que eliminar 5 mercenários, beleza galera? Aqui é lá naquele mapa lá do deserto, beleza? Aqui é pra gente eliminar 15 zumbis, tá galera? Então esse aqui é muito fácil, show de bola. Esses mercenários aqui, vamos ver se a gente encontra eles lá, tem os locais. Esse daqui eu acho que não tá liberado pra mim ainda, tá galera? Eu sou uma dora, acho que nível 3, eu vou começar a upar logo... Mano, eu vou upar logo pro 5 logo, porque muitas coisas aí pedem no mínimo o nível 5. E aqui é pra gente eliminar o boss, mas é lá na Floresta de Carvalho, tá galera? Eu vou ver se é aleatório que aparece esse evento. Primeiro vamos cumprir essas duas primeiras aqui. Eu gostaria de mandar um salve aí também para o canal Alberto Play, tá galera? Ele grava aí Life After também, tá? Eu já vi alguns vídeos no canal dele e até esse daqui eu acho que foi esse evento misca aí que eu vi que não dá pra eu fazer por conta do meu level, tá galera? Então o negócio é o seguinte, vamos lá no mapa do deserto ali pra cumprir essa... Ah não, já tá aqui liberado já, ó. Já tá liberado, tá galera? Já dá pra eu fazer esse evento aqui do misca. Vamos ver aqui, mas só que ele é bem longo, tá galera? Ele é bem longo. Vamos lá no deserto primeiro pra fazer essa missão aí dos mercenários, né? Fazer a eliminação deles. Então bora lá. E chegamos aqui, tá galera? Nossa, mano, já vai vir já o... É, a tempestade de areia, tá? Então eu vou ficar por aqui e vou explicar também é, uma das missões que aparecem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, abrir o caderno de missões de novo. A primeira missão, galera, é pra gente cumprir as missões aqui deste... É, deste mural aqui de formações, tá? Você vai clicar em Viu, pode ver que já tem já objetivos pra eu poder estar concluindo aqui, tá? É, o que ele pede é esse daqui, ó. Esse primeiro aqui, beleza? Vou clicar aqui em Aceitar. Vai aparecer as missões, ó. Tem as outras secundárias ali, mas depois eu faço pra ganhar dinheiro e level. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Você vai apertar o mapa e vai aparecer o que você precisa fazer aí no mapa, tá galera? Show de bola, já tem várias coisas aí pra gente tá fazendo. Então é o seguinte, como eu não fiz, eu já concluí a missão, tá galera? Mas como eu não... É, já tem novas aqui, eu vou concluir essas aqui com vocês, tá? Deixa eu ver. Ó, então tem dois perto aqui e dois longe. O negócio é o seguinte, um acampamento de mercenários, ele tá próximo já lá dos dois. Então é o seguinte, eu já vou concluir esses eventos aqui, tá? Só que eu vou esperar um pouco aqui essa tempestade passar e já volto com vocês. Beleza, galera, a tempestade aqui já passou, então vamos lá pra fazer essas missões aqui. Eu já marquei o ponto. É, vamos ver, acho que tá pra cá. Não, tá bom, acho que foi indo pro outro lado. Vamos dar a volta aqui mesmo. Tá frio, deixa eu ver se eu tenho uma tocha aqui pra iluminar o caminho. Show de bola. Vamos por aqui mesmo. Então é o seguinte, tá galera, eu vou fazer a caminhada até lá. Acho que já tá próximo aqui. Isso, já tá bem próximo. Olha lá, já tá chegando. Mano, tomara que não seja tão difícil, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui de longe. Aqui, beleza. Deixa eu já trocar pra arma. Ah, deve ser alguma rocha, tá? Pra gente pegar uma rocha aqui, de boa, tranquilo. Ah, eu tô sem picareta. Agora é só pegar esse item aqui, tá galera? Olha lá, show de bola. Beleza, já pegamos aqui. Já cumprimos um. Deixa eu ver o outro onde tá. Ele tá próximo. E galera, eu tô meio que resfriado, tá? Então, minha voz aí, eu acredito que ela deve tá meio estranha. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu acho que o objetivo tá pra cá. Já tá indo pro lado contrário. Mano, aqui é cheio de zumbis. Olha lá, tá bem ali. Já tem um personagem ali também. Pega. Aí, outro carinha que tá ali. Tá cheio de zumbi aqui, tá galera? Então, vai ser bom pra gente cumprir o objetivo aqui depois. Deixa eu analisar aonde que tá essa caixa. Ela tá bem ali. Então, o negócio é o seguinte. Eu já vou eliminar esse zumbi logo. Beleza. Show de bola. Tá. Acredito que não tem nenhum zumbi por perto aqui. E pra sair, a gente sai. Beleza. Vamos lá pegar essa caixa. Tem alguém atirando ali também, de 12. Dá pra ouvir os tiros. Beleza. Pegamos itens aqui. Pegar essas garras. Show de bola. E agora, vamos lá cumprir o outro objetivo, tá? Saí aqui dessa muralha primeiro. Eita. Depois eu venho matar vocês aqui, tá? Por enquanto, eu vou lá cumprir a outra missão. É como ela tá longe, tá galera? Vou dar uma aceleradinha aí no vídeo. Deixa eu... Mano, tem alguém atrás da gente? Nossa, um barulheiro, mano. Eu até parei aqui, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Ela tá bem longinha, tá galera? Então, eu vou dar uma acelerada aí no vídeo, tá? Até chegar lá. Até chegar lá. Então, beleza galera. Aquele ali é o nosso alvo. Ai, caramba. Acabou a munição. Ai, caramba. Oxi. Ah, ele tá dando a volta aqui, mano. Tó. Ele morre logo. Caramba. Acabou a munição bem na hora, tá? Mais um objetivo aqui concluído. Agora, vamos lá pro próximo que ele tá bem do lado aqui, né? Cadê? Olha, tá bem ali. Eu acho que é um soldado pra gente fazer a eliminação dele. É isso mesmo. Ele atira na gente, tá galera? É, bicho. Pera aí. Será que ele conta como mercenário também? Deixa eu subir por onde ele não vê a gente. Tá, pega. É o seguinte. Vamos lá. Pera aí. Beleza. Bem fácil, tá galera? Já fizemos a eliminação dele aí. Vamos aqui agora recolher os itens. E o objetivo concluído com sucesso, tá? Ganhamos uns 500 ou 500 barras de ouro aí. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora no mapa. Acho que até aqui que é o acampamento deles, né? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se já contou como mercenário. Olha lá, já contou. Então ele era um deles. Matamos um zumbi. Beleza. É, será que a gente já tinha concluído, né? Então vamos dar uma olhada pro... Oxe, já apareceu aqui, mano. Pera aí. Deixa eu... Deixa eu ver aqui. No mapa aqui. Opa. A gente tá bem aqui mesmo. Vixi, mano. Ele vai sair correndo atrás do cara. O cara não tá nem vendo ali. Então é o seguinte. Como conta como missão essa daqui. De eliminar ele. Eu vou fazer a eliminação dele de novo. Ai, caramba. Ele atualizou. É que ele não pode pegar a gente, mano. Caramba, mano. Tô ruim de tiro, hein? Deixa eu ver. Ele vai atualizar. Ai, caramba. Ele já... Deixa eu subir aqui de novo. Deixa eu ver se contou. Se não contou, eu vou no outro. Porque ele nasce de novo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, galera. Conta, mano. Será que ele vai aparecer de novo aqui? Eu vou esperar um pouquinho. Pra ver se ele... Se ele vai viver aqui. Eu acho. Porque senão dá pra gente cumprir esse objetivo aqui muito fácil, hein? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Ah, tem mais... Olha lá, galera. Nossa, mano. Tem um... Mano, muito fácil então, tá? Já prendi um macete aí sem querer, mano. É só vir aqui atrás da pedra que não tem como ele te acertar. Deixa eu carregar aqui. Ah, que estouro, hein, mano? Que estouro. Muito legal, muito legal. Então vai ser facinho aí, tá? Pra cumprir esse objetivo. Sendo que não é tão difícil matar esses mercenários, né? Mas... Se tem como facilitar, né? Não tem como ele acertar a gente daqui, tá, galera? Deixa eu atirar assim. Pra... Beleza. Beleza. Só que não vai tropar mais nada. Porque a gente já pegou. Vamos ver aqui de novo. Olha lá. Quatro, mano. Tranquilo, tá, galera? Tranquilo. Sem tomar dano. Sem levar dano, galera. Que é o mais importante aí. Beleza? Está cheio de mercenários lá dentro. Se a gente for lá, eles não são tão difíceis, tá, galera? Pega, mano. Tem gente morrendo. Pra dedéu ali, hein? Será que é o robozinho lá que está metendo a bronca em todo mundo? Que eu vi o robozinho entrando. Olha lá. Já apareceu de novo, tá? Ah, é só você agachar aqui, ó. Meter bala. Ele nem vê, mano. Nossa, mano. Eu estava errando o tiro pra cá. Ai, caramba. Ai, caramba. Agora eu morri. Tá, pega. É, só porque eu falei, hein, mano. Toma cuidado. Caramba. Corre logo. Aê, show de bola. Já concluímos. Caramba, mano. Ele derrotei. Quase a gente vai pro saco aqui. É, então. Fechou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fechou. Vamos matar 15 zumbis agora. É, vamos no mapa aqui. E é o seguinte. Hum, eu vou, vamos caçar zumbis. A gente já tem que, daqui a pouco também vai vir aquela areia. Mano, então a gente, nossa, mano. Deixa eu descer daqui. Não por aqui, né. Lógico. Antes que ele nasça ali de novo. E vem a minha, é, meter bala. Ó, já tem outro personagem ali. Então a gente conseguiu cumprir esse objetivo aqui muito facilmente, tá? Então é o seguinte. Agora eu vou lá buscar os zumbis. Eu já vou fazer, tipo, caminho pra zona protegida ali, tá? Porque se vir a tempestade aí de areia, já tem onde me proteger, tá? Então vamos fazer eliminação aí de 15 zumbis. Vou dar uma acelerada aqui até encontrar um local aí com os zumbis, tá? Beleza, galera. Vamos atrás aqui dos zumbis agora. Tá cheio de player aqui. É, mano. Deixa eu clicar aqui nos benefícios que eu acho que eu não peguei hoje, tá? É, deixa eu já pegar aqui. Suave. Tem esse aqui também que a gente tem que evoluir uma roupa ali, mas depois eu faço isso. Vamos ver se tem zumbi por aqui. Eu tô ouvindo barulho de zumbi. Cadê eles? Ah, tá cheio de player aqui também querendo matar. Opa! Caramba, esse negócio aqui dá... Beleza, já eliminamos um. Bem tranquilo. Não vai de tudo isso aqui. Cadê os zumbis? Cadê a zumbizada? Ah, pega. Aquele ali é forte, hein? Tem outro atrás da gente? Não. Vamos pegar essas coisas aqui. Ela deu logo um tapa, mano. Toma, receba. Beleza. Cadê? Eu tô com a 12 aqui. Ai, caramba. Eu tô logo com a tocha. Deixa eu colocar a 12 aqui também. Espingarda. É boa. Cadê mais zumbis? A gente precisa eliminar 15, né? Deles. Eita, aqui tem mais dois. Deixa eu chamar a atenção só de um. Ai, caramba. Aqui pra chamar a atenção só de um, eu chamei de todos. Vamos subir aqui. Ai, caramba. Acabou a munição bem na hora. Ai, caramba. Eu vou morrer. Agora que eu tô vendo minha energia aqui. Deixa eu encher minha energia. Sendo que ele ainda tá vindo atrás de nada. Ai, caramba. Eu tô sem munição, mano. Deixa eu... Trocar aqui pra espingarda. Mano, o negócio é o seguinte. Deixa eu carregar a munição. Porque esse espingarda aqui é ruim pra Dedell, tá? Vim pra Dedell. Eu dei uma anubada legal ali. Deixa eu vir pra cá. Porque aqui eu acho que ele não vê a gente, tá? Beleza. Já era. Já foi atualizado. Deixa eu pegar a munição aqui. Tô errando o tiro pra Dedell, hein, mano. Mas tudo bem. Aqui. Vamos gerar. Aí, vai. Aí. Deixa eu me curar aqui. Ainda bem que eu trouxe bastante cura. Beleza. Deixa eu recarregar aqui. Show de bola. Deixa eu usar mais lotadura aqui. Beleza. Show de bola. Agora vamos lá fazer... Deixa eu ver quantos já eliminaram aqui. Nossa, só quatro. Ah, não. Tem que ser esses zumbis básicos aqui. Então vamos pegar só esses zumbis básicos aqui. Cadê ele? Beleza. Já eliminamos mais dois aqui. Vamos ver. Pegar essas coisas aqui dele. A gente precisa dessas coisas aqui muito, tá? Ainda mais pra poder tá fazendo a Uzi. A gente precisa delas. Deixa eu ver se já... Deixa eu ver se não tem zumbi por perto. Não. Deixa eu ver aqui no caderno de missões. Olha lá. Já matamos seis, tá, galera? Olha o cara tá dando um salve aqui. E aí, mano? Tamo junto. Eu não sei fazer essas coisas ainda não, ó. É isso aí, é isso aí. Olha os caras, mano. Da hora, legal, gostei. Da hora esses baratos que faz aí. Eu tenho que aprender a fazer esses bagulho. Oita, aqui tem mais zumbis. Eita. Olha o carinha tá me ajudando. Ai, caramba. Acabou a minha munição. Eita, ele deu um tiro só, mano. Ai, caramba. Ele deu um tiro só, mano. Minha munição acabou. Caramba, valeu, hein, mano. Valeu, mano. Caramba, valeu. Pior que eu não sei como responder ele, mano. Qual que é o nome dele? Eminem, Eminem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bem, depois eu vejo como se comunica, tá, galera? Vamos pegar esses itens aqui. Beleza. Eu comentei aí também, tá, galera? Eu ainda não vi, mano. Ele ajudou bastante a gente aqui, tá? Grande salve aí. Eu espero que ele esteja assistindo aí depois. Ah, sumiu. Beleza. Ajudou bastante aí, mano. Ajudou bastante a gente. É que eu não... Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver quantas a gente já cumpriu. Olha lá, nove. Falta pouquinha. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar mais zumbis aqui. Vou voltar com vocês. Deixa eu ver. Fiquei mais aqui. E vou voltar com vocês aí quando tiver feito a eliminação já de todos, tá? Ó, galera. É o seguinte. Se comunica por aqui, ó. Tá, ó. Aqui é o gestos que dá pra fazer por aqui. Vamos ver. Ó, tá vendo? Aquele gesto que ele tá fazendo deve ser um especial. Que eu não tenho disponível aqui. Da hora, tá, galera? Da hora mesmo. Ah, show de bola. E dá pra gente ativar aqui o microfone também, né? E a voz, tá, galera? Então vamos fazer mais uma eliminação aí de zumbis. Beleza? Deixa eu ver aqui. Cadê? Ó, já tem uns aqui. Só que tem que tomar cuidado, mano. Que ainda bem que ele ajudou nós aí, tá? Porque veio um monte de zumbi, mano. Eu tava sem... Beleza? Já fui eliminado. Beleza também. Deixa eu pegar esses itens aqui. Mano, é muito bom que dá pra gente ganhar dinheiro com esses itens aqui, tá? E não é pouco, não. Ai, caramba. Mano, é esse daqui, ó. Ah, pega, pega, pega. O zumbi caiu bem... Bem em cima do negócio. Tá, show de bola. Acho que já tem mais um zumbi ali. Vamos analisar pra ver se só tem... Ó, tem outro aqui, então. Vamos atrair ele. Atenção dele. Tá. Ainda me acertou ainda o Nazarente. Vamos pegar todos esses itens aqui. Será que tem mais? Beleza? Vamos fazer a eliminação de mais alguns. Ai, aqui parece que zerou, hein? Parece que zerou. Vamos dar mais uma analisada por aqui. Cadê? Eu acho que aqui... Não tem mais zumbi, não. Não tem mais zumbi, não. Ixi, vai vir a tempestade de areia. Então é o seguinte, eu vou marcar aqui o mapa. Acho que já tá até marcado. É, eu vou pra lá, tá, galera? E já volto aí com vocês aí. Vamos ver. Tá bem próximo aqui. Suave, então. Agora que a gente já aprendeu a comunicação aí, né? Legal. É uma coisa tão simples, né? Ficava bem aqui. Então é o seguinte, tá? Eu vou aguardar essa tempestade aqui passar e já volto com vocês. Então, beleza, galera. Matamos aí todos os zumbis que pediam a missão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu subir nesse caminhão aqui pra ver se já cumpriu tudo. Beleza. Subi aqui no caminhãozinho. Show de bola. Vamos dar uma olhada aqui no caderno de missões agora. E é isso mesmo, tá, galera? Já cumpriu. E é o seguinte, tá? Esse daqui, como esse evento aqui vai demorar um pouquinho pra concluir ele. E esse daqui vai ser lá na Floresta de Outono. Vou trazer esses aqui separados, tá, galera? Esse aqui é bem rapidinho, acredito, né? Mas eu vou dar uma olhada lá na Floresta de Outono pra ver se aparece. E esse daqui eu vou ver os equipamentos lá que eu preciso, tá? Porque com essas armas aqui eu acredito que vai ser bem difícil, tá? Eu vi lá no vídeo que dá pra comprar o lança-granadas, tá? Então eu vou juntar um pouco de ouro aí pra poder estar fazendo esse evento aí, tá, galera? Então se você assistiu até aqui, deixe o seu comentário. Se inscreva no canal aí, tá? Pra ajudar aí a divulgação do vídeo, né? E continuar essa série aí que tá muito sensacional, tá, galera? Cada missão aí tá ficando mais difícil, beleza? Eu vou dar uma evoluída também, uma farmada legal aí pra poder estar upando a base. E eu vou trazer aí o vídeo upando a base junto com vocês aí, tá, galera? Eu peguei só aquela metadinha lá que eu mostrei pra vocês aí pra deixar o restante aí pra fazer em vídeo, tudo bem, galera? Então se inscreve aí no canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu aí a você que sempre acompanha o canal aí. A gente tá com quase 3 mil inscritos aí, tudo bem? Então, falou!